Ah, varãozinho! Bem, pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo e eu vou querer agradecer à marca Dreadsmiths que foi quem me disponibilizou esta t-shirt e o que é que é esta t-shirt? Tem um link na descrição, atenção, se vocês pedirem também e eu pedi um L, ok, porque é o que eu normalmente uso mas supostamente seria um M se vocês pedirem para o vosso tamanho, peçam sempre um número abaixo supostamente esta t-shirt não deixa manchar não deixa apanhar água ou seja, é uma t-shirt espetacular para caso vocês vão a um restaurante e caigam-vos qualquer coisa em cima não vão ficar sujos mas será isto mesmo verdade e é isto que eu vou testar principalmente com as coisas que nós fazemos cá em Portugal pessoal, então vamos começar pelo teste da água que é o mais simples, certo? e vamos ver o que é que vai acontecer de certo quando eu despejar a água, ok? supostamente não vai molhar olha, olha olha, nada nadinha, estás a brincar? ouba, a água basicamente é repolida sim, isto não molhou rigorosamente nada ok, mas vocês dizem assim ai, mas isto não molha, mas vai manchar vamos ver se mancha ou não pessoal vamos começar a fazer os testes primeiro teste, nós vamos almoçar fora e o vosso filho ou vocês pedem uma Coca-Cola e por azar despejam Coca-Cola na vossa t-shirt o que é que será que acontece? vamos ver pessoal por já, esta Coca-Cola tem muito açúcar pois se faz mal não bebam esta se beberem bebo e um azeite estão prontos ou não? é sério, isto não molha nada ouçam, ouçam é completamente repolida à Coca-Cola vejam, vejam bem olhem como não tem rigorosamente nada nada, nada não sequer, olha tem aqui um bocadito mas vocês basicamente fazem assim sacudem e está sequinha quem me dera pessoal ter esta t-shirt há muito tempo vamos testar mais ah, mas eu não gosto de Coca-Cola gosto de vinho ok, então e se for uma garrafa de vinho o que é que será que acontece? nesta t-shirt será que vamos manchar? consegui manchar a t-shirt? vamos experimentar pessoal ok, nós temos umas manchas temos aqui umas manchitas ok, ficou um bocadito manchadito mas o que é que vamos fazer agora? vamos passar por água a ver se isto sai ui, olha só e tudo ui, está espetacular isto pessoal, vocês estão a ver olha, eu pus o vinho todo em cima de mim olha, nada vamos experimentar isto com café porque é assim eu posso-vos dizer que eu já entornei café em cima de mim e fiquei com as calças completamente estragadas e é o que eu vou agora ver se com o café se conseguimos vamos conseguir tingir esta t-shirt vamos lá pessoal estão prontos? pessoal, olha olha, mas vocês estão a ver aqui tem o café, certo? vocês estão a ver o café? mas mais uma vez vamos ao quarto banho apagamos-lhe um bocado de água e limpamos ouçam, está espetacular este efeito está espetacular porque há, para já a t-shirt não molha e não tingimos rigorosamente nada vocês não veem uma nódula na t-shirt nem uma, ok? próximo teste vais ao mcdonald's pedes um hambúrguer e usas o ketchup, certo? pá, porquê que o ketchup porquê que estas cenas do ketchup do mcdonald's são sempre difíceis de abrir? vamos pôr o ketchup no t-shirt oh meu Deus comi um hambúrguer comi um hambúrguer e eu caguei-me todo, pessoal estou todo cagadinho vamos ver como é que removemos isto mais uma vez vais ao quarto banho certo? e bota-lhe água pronto, está a sair está a sair saiu quase tudo como estás a ver pessoal, eles aconselham a nunca esfregar porque se esfregar vais realmente passar a parte que protege a t-shirt e bota-lhe ficar a t-shirt realmente manchada mas como podes ver o ketchup que eu tinha neste momento é quase rigorosamente nada, ok? vamos pôr já dois, pessoal mostarda, ok vamos pôr a mostarda mostarda não pegou não está a pegar isso sim ok está, ok está aqui, mostardinha pessoal, eu mexi-me um bocado e a mostarda aqui eu toda ok, vamos tentar então com molho de francinhas quem veio ao porto e conhece as francinhas sabe que este molho é muito poderoso e mancha bem a roupa vamos tentar beijam 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 o molho todo assim fora olhem vou pôr a água e vamos ver se conseguimos tirar o molho tem aqui um bocado ele tem aqui um bocado de mostarda para aí se vocês esfregam vai perder a tal película que protege a t-shirt eu senti a água agora a entrar, ok? vamos tirar o molho da francinha primeiro pessoal olhem que espetáculo tinha aqui isto tudo cheio de molho francinha tinha isto com ketchup que vocês viram com mostarda com várias coisas e sim o quase tudo completamente tudo ok pessoal vamos despejar desta água mas eu agora vou-vos mostrar o que é que acontece se vocês realmente esfregarem a t-shirt quando estão a passar água ok? vamos ver nossa estão a ver? olha a t-shirt já começa a ficar molhada porque eu neste momento estou mesmo a passar a mão e a forçar aqui a água molho a t-shirt ok? por isso pessoal estão a ver que a t-shirt só molha mesmo quando tu esfregas por isso é que não convém se compras um produto destes nunca tentes esfregar o molho ou tentes tirar as coisas esfregadas porque aí a t-shirt vai absorver e podem realmente danificar a t-shirt a primeira coisa que tens de fazer é só pôr a água e sai tudo vamos agora testar com uma t-shirt normal e vamos ver a diferença já estou aqui com uma t-shirt vocês já sabem perfeitamente que esta t-shirt vai para o lixo ok? por isso é uma t-shirt velha primeiro a primeira experiência foi água certo? olha aí já está toda molhada toda molhada o próximo passo foi coca cola acertam-se o coca cola ai meu deus estou já todo molhado próximo passo foi ah aqui uma boa garrafinha de vinho não é pessoal? vamos lá ver vamos experimentar olhem para isto olhem como é que eu já estou ok eu nem vou lá pôr na passar água porque se eu passar água isto não vai ficar agora vamos pôr café cafezinho bora lá ah maravilha vamos a ficar aqui com uma t-shirt espantacular pessoal como estou a ver ketchup isso ketchup aqui à maneira pessoal e agora não agora vamos passar a água a ver se isto sai vamos ver se vamos ver se a água sai está espetacular sai tudo olhem para isto já tenho aqui a t-shirt toda manchada ok falta muito franzinha e mostarda ok como vocês estão a ver aqui a mostarda já pega bem será que o molho franzinha também pega? molho franzinha pessoal mas vocês estão a ver isto ok e para completar a nossa experiência final vamos passar a água e ver se isto sai tudo não é? não não está está tudo molhado ok pessoal está aqui feita a experiência vou-te mostrar como é que ficou a t-shirt esta aqui é a t-shirt que eu usei para as experiências como estás a ver a t-shirt está completamente seca e sem quase mancha nenhuma e esta foi a t-shirt que infelizmente vou ter que mandar para o lixo não te esqueças não te esqueças o link da descrição destas t-shirts está aí no vídeo se quiseres encomendar estas t-shirts não te esqueças pede sempre o tamanho abaixo ok espero que tenham gostado do vídeo não te esqueças aí de um likezão subscreve o canal se não subscreveste e como sempre bye bye até breve Jesus mm yeah ooooh oooh ooooh